Música 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 Aplausos Primeira, essa é a primeira carroça, representando o Estado do Saúde. Segura carroça, representando o Estado do Loto. Essa é a primeira carroça, representando o Estado do Saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL